Me perguntaram bastante sobre a minha virada de mão Eu queria falar pra vocês que a virada de mão nada mais é do que você atrasar um pouco sua serigola Você vir e colocar sua serigola um pouco mais pra trás, no cupim do boi O que que acontece? Você colocando a serigola mais pra trás, você vai estar cobrindo mais área na cabeça do boi Você vai estar deixando ela mais aberta, entendeu? As vezes num boi que abaixa a cabeça, um boi que apresenta uma dificuldade pra vocês Vai ser mais fácil de vocês acertarem o boi Vou bater um cavalete aqui do jeito que eu gosto E vou fazer uma demonstração pra vocês do que eu tô falando Ó, meu alvo, cupim do boi Meu giro sempre passando lá, no cupim dele Eu vou pegar, vou dar um break na minha corda e fazer ela parar ali, no cupim do boi Mas gente, o meu arremesso é com a mesma finalidade Sempre com a palma da mão reta e pra baixo Não existe, não confunda virada de mão com chegar no boi e fazer isso aqui, ó Você inverter a sua mão, não tem nada a ver A virada de mão é você vir, dar um break na corda e colocar ela mais uma vez Colocar ela no cupim do boi Vou fazer aqui mais uma vez pra vocês Ó, meu giro, no meu alvo, no meu alvo Vou dar um break na minha corda e acompanhar Palma da mão pra baixo Então a virada de mão não é isso A virada de mão é um break que a gente dá pra corda parar um pouco mais pra trás Pra gente conseguir cobrir mais a área na cabeça do boi Não tem nada a ver, não tem nada a ver Então a virada de mão é um break que a gente vai fazer isso aqui